Olá, gente, bom dia. Deixa eu tirar minha cadeira aqui, que eu não vou me sentar não. Então, eu queria mostrar a vocês, porque eu tô assim, tô limpando a casa, né? Vamos dizer assim, eu tô vendo todos os sabões ali que eu deixei encostado durante esse tempo que eu tenho feito os sabões no YouTube. E eu ia jogar esse sabão fora e eu acabei percebendo que ele endureceu. E eu queria dar um conselho a vocês, né? Conselho a gente se dá, né? Não se vende, nada. Mas assim, antes de vocês jogarem fora, desistirem do sabão de vocês, eu tenho feito muito esses vídeos esses dias de aproveitamento. Por quê? Porque eu tenho tido muitas perguntas, né? Muitas pessoas têm feito perguntas, têm questionado, têm reclamado, que gastam, às vezes não são nem receitas minhas, tá? E esse aqui é um dos sabões que eu realmente, ó, eu tinha cortado, tava pronto, estava etiquetado há muito tempo. Assim como esses aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Se tiver feio, sujo assim, é porque, ó, esse aqui eu vou fazer receita dele pra vocês. Vou fazer a pasta que me foi pedido também pela Fátima. É outra Fátima. Eu coloquei um, vou colocar um vídeo agora aqui, uma Fátima me pediu. E também vou fazer esse aqui. Teve uma que me perguntou se pode fazer, e isso foi a Fernanda, com 1kg de soda. Eu vou fazer essa receita pra você, tá, Fernanda? Fernanda parecida, eu vou fazer. Se pode fazer com 1kg de soda. E quanto, qual, eu acho que ela quis saber qual a quantidade que dá. Eu só vou só, é, ver se eu consigo os potinhos, porque aqui onde eu moro é muito difícil. Tem que ir ao centro da cidade, 2, 2 horas e meia, pra poder encontrar alguma coisa assim, do tipo. Porque onde eu moro é mato mesmo, tá? Então, eu vou estar fazendo pra você. Então, esse videozinho é somente um vídeo explicativo, de demonstração, pra que vocês não joguem produto fora, tá? Ó, meu sabão eu ia jogar fora. Fora, assim, eu faço doação, como eu falei pra vocês, né? Agora eu vou tentar aqui, ver se ele sai. Na frente de vocês, mesmo que vocês vejam, porque em cima ele tá duro. Bom, se tá duro... Esse aqui não tem tanto tempo quanto aquele... Vê que esse aqui, ó, tá até amarelo. O tempo aqui, como eu moro próximo à praia, tudo dá marizia, né? A marizia, corrói, dá ferrugem, é tudo assim, né, gente? Geladeira, fogão, a gente tem que comprar tudo com... Essas lojas que vendem, elas ganham com aquela garantia estendida. A gente tem que colocar assim, porque senão, aqui tudo dá essas coisas. É a mesma coisa com o pin, se não tomar cuidado, né? Por isso que é bom estar sempre fazendo aquela higienezinha na casa, pra ficar legal. Bom, aqui em cima soltou. Ó, tá vendo, gente? Então eu ia me desfazer dele. Não tem muito tempo. Mas aqui, a gente pode, ó, aproveitar. Eu vendo o sabão. E tem muitas senhorinhas que falam assim, a senhora não faz aquele sabão molezinho, não? Porque eu gosto de botar dentro do potinho com água. Sabe? Vem até agora, aqui a senhora que trabalha na casa do meu namorado, vem pegar esse sabão aqui, eu vou doar pra ela também. Porque ela gosta... Ah, eu gosto de lavar minha panela com esses sabões. Eu coloco água no pote e... Boto pra lavar a minha louça. Isso eu gosto. Então aqui, gente, ó. Como ele tava fechado... Ó, tá vendo? Agora, eu já posso pegar ele, acertar, botar direitinho, boto pra vender. Eu boto até 50 centavos quando tá assim, entendeu? Mas esse aqui, não sei que vai ficar bom. Ele não secou embaixo, vê que ele tá até etiquetado. Não foi muito tempo, não, que eu fiz esse aqui. Se eu não tiver equivocado, foi no mesmo período que eu fiz o sabão de cajá, de folha de goiaba, alguma coisa assim. Não chega a um ano, não. Não chega a isso, não. Porque tem sabão meu que eu chego a deixar três meses ali pra ele poder ficar no ponto, entendeu? Recheado, demora esse tempo todo. Então eu ia me desfazer, né, de uma coisa que dá. Então vocês, antes de jogarem fora qualquer coisa, tá? Esse aqui não é... Ah, Andréia, mas você não colocou a primeira parte. Gente, eu não tô aqui ensinando a fazer esse sabão. Eu tô aqui somente aconselhando, fazendo um vídeo explicativo, que antes de você jogar fora, ligar pra mim, ou pra uma outra youtuber, ou colocar lá um desaforo, lá nos comentários de uma youtuber. Não meu, não tem problema algum. Quando eu erro, eu mostro mesmo. Você espera um pouquinho deste, se você tiver onde deixar. Você espera um pouquinho pra ver se ele não vai enrijecer assim como o meu, tá vendo? Eu já ia me desfazer. E não tinha porquê, né? Agora, esse daqui não, ó. Esse daqui eu posso até... Eu posso até, ó... Ó, esse... Não tem nem como tirar daqui. Esse ficou mole mesmo. Esse eu vou fazer a pasta. Ó, esse ficou mole. Mole, 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 mole. Não enrijeceu. Ah, Andréia, na lateral enrijeceu. Mas eu não vou usar só lateral, aí eu vou vender um sabão desse, eu vou falar assim, ah, não, o sabão dela é molenga. Eu até poderia, né, ter transformado em pasta e botado pra vender. Mas eu quero mostrar pra vocês. Por quê? Porque eu recebo muito comentário, né? Me pede, Andréia, poxa, eu fiz a receita tal, a receita não é sua, não deu certo, não enrijeceu. E dá pra fazer alguma coisa. Então, ficou mole. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem. E tem... E eu recebi uma mensagem agora, no celular, eu acho que é Carice, ou Karine, me perguntando se ela poderia, após o sabão tirar manchas, após ele ficar rígido, se ela pode ralar e fazer sabão em pó. Pode sim, tá, querida? Você vai fazer um ótimo sabão em pó. Poxa, ele tira manchas, vai melhorar mais ainda o sabão em pó. Seu sabão em pó, tá bom? E aí, as pessoas que eu não tô respondendo, eu informo vocês. Papai dodói, mamãe aqui também tava dodói. Porém, eu vou voltar, vou estar respondendo. Teve até uma... Uma amiga ali, eu acho que ela não sabe da situação, que colocou até assim, ah, não adianta perguntar, porque ela não vai responder. Não é verdade isso. Eu explico a vocês que eu, quando eu respondo, algum motivo tem. E eu vou botar aquilo ali tudo em dia agora, né? Mês de férias, minha filha entrou de férias, vou ter mais tempo, dá pra lá cuidar das coisas e eu vou cuidar aqui do canal. Tá? Mas esse vídeo aqui não é ensinando a fazer sabão, é um vídeo explicativo, pedindo você paciência quando você fizer seu sabão, esperar ele direitinho. E se tiver dúvida, se o sabão ficar desse jeito, pode me mandar mensagem, pode mandar. Se eu souber, eu vou responder na hora. Se eu não souber, eu vou pesquisar pra você, pra você ter uma boa resposta, assim como eu tive aqui com o meu sabão, tá vendo? Nada melhor do que a paciência, gente. Paciência em tudo. Olha, eu digo assim, depois que eu aprendi que conhecereis a verdade, ela vos libertará, eu acho que dentro desse versículo entra tudo. A verdade é paciência, é você ser longânimo, você ser benigno, solidário. Então, a gente tem que ter esse domínio, esse controle, sabe? Não ficar explodindo e soltando farpa, assim, pra tudo quanto é lado, né? Eu tenho uma pessoa que falou assim, Ah, André, eu vou deixar de te seguir, porque você não fazia comentários, não fazia. Gente, eu não sou santa. Eu só me controlo. Eu controlo pra poder respeitar o outro ser humano, apesar do outro não me respeitar, tá? Mas eu, ao invés de eu dar a resposta, eu tenho um Deus lá em cima que dá a resposta por mim. Entendeu? Então, as coisas vão acontecendo com a pessoa, a pessoa não sabe por quê. Ó, eu creio que tudo isso que se passa comigo, que tá passando a minha vida, alguma coisa eu posso ter feito, por algum motivo eu posso ter mecido, como também pode ser pra glória de Deus. Eu tive um câncer procurada, pra glória de Deus. Ah, você teve algum pecado? Igual na Bíblia, ele perguntou, Senhor, por que que ele nasceu cego? Acaso foi o pai dele ou a mãe dele que tinha algum pecado? Não, pra glória de Deus. E ele foi curado. Tá bom? Então é só um vídeo explicativo pra poder conversar um pouquinho com vocês. Tá bom? Beijão, ó. Amo vocês. Tchau. 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 Tchau.